Olá, meu nome é Ana Carolina e eu vim trazer o meu trabalho de iniciação científica desenvolvido no Laboratório de Biofísica Molecular e orientado pelo professor João Alexandre Gonçalves Barbosa. O trabalho consistiu na expressão, purificação e cristalização da proteína humana PPR-Gama. A PPR-Gama é o receptor nuclear e o alvo farmacológico dos principais medicamentos utilizados para o tratamento de resistência à insulina, como em casos de diabetes mellitus tipo 2 e síndrome metabólica. No entanto, ele gera muitos efeitos adversos e, portanto, tem-se buscado agonistas que gerem respostas similares sem esses efeitos. E uma das substâncias investigadas para tal é um derivado do ácido anacárdico, o ligante LDT11 desenvolvido pelo professor Dr. Luiz Antônio, departamento de farmácia, e essa substância já demonstrou um perfil de agonista parcial de PPR-Gama em experimentos tanto em vidro quanto em sílico. E, portanto, para investigar futuramente a estrutura do complexo proteína ligante por difração de raio-x de cristais contendo esse complexo, primeiro nós nos propomos a expressar em E. coli, de forma heteróloga, somente o domínio de interação com o ligante da PPR-Gama, purificá-lo, cristalizá-lo e depois expor esses cristais ao ligante na forma de soaking para que esse ligante entre nos cristais, forme um complexo e esses cristais possam ser difratados e a estrutura do complexo proteína ligante é resolvida futuramente. Esse soaking foi feito de forma direta, inserindo o ligante diretamente na gota onde foram formados os cristais ou então removendo os cristais de sua gota de origem e colocando-os em uma gota que já continha o ligante. A expressão foi feita em E. coli D3 e induzida com um mínimo de PTG, feita em uma temperatura de 25 graus por 16 horas e depois desse tempo a cultura de células foi removida, foi lisada, a proteína se encontrava na fração solúvel do lisado das células, portanto esse sobrenadante foi filtrado e encaminhado para a etapa de purificação por afinidade metal, na qual a proteína foi aluída em concentrações de 25,50 e 100 milimolars de midazol em um nível de pureza muito bom, mas ainda assim encaminhamos a proteína para mais uma etapa de purificação por exclusão molecular em que conseguimos um nível de pureza ainda maior e ideal para a cristalização. Ela também foi obtida em concentrações, em quantidades suficientes para ensaios de cristalização e a condição que nós obtivemos resultados melhores foi contendo 0,85 molar de citrato de sódio como solução precipitante e 50 milimolar de solução tampão EPS, variando em intervalos de 0,25 de pH entre um pH de 6,75 até um pH 8, nós conseguimos cristais em todas essas condições e para nos certificarmos de que eles eram realmente cristais de proteína nós colocamos um corante especial para isso e como os cristais foram corados nós vimos que eram cristais de proteína. Esses cristais foram então submetidos ao soco indireto em proporções de uma proteína para 15 ligantes ou de uma proteína para 10 ligantes. No soco indireto com a inserção do ligante nas gotas com os cristais, os cristais se desfaziam quase que imediatamente portanto não conseguimos resultados promissores com esse tipo de soco. No entanto, no remanejamento dos cristais para gotas com o ligante, nós conseguimos mantê-los inteiros por até três semanas em ambas as proporções utilizadas. Portanto, nós conseguimos estabelecer protocolos novos para os experimentos de soco e também uma condição de cristalização que gerasse uma grande quantidade de cristais em pouco tempo. E no futuro nós pretendemos melhorar essas condições de soco para a gente conseguir cristais inteiros por mais tempo e melhorar a chance do ligante interagir com a proteína. Eu quero agradecer agora o órgão de Fomento CNPq que permitiu a realização desse projeto e ao Programa de Iniciação Científica da UNB. E aí E aí E aí